Às vezes a pessoa fica confusa por que que a vida dela não vai pra frente? Por que que você é cigano do amor? Wagner Dorin, cigano e terapeuta. Por que que a minha vida não vai pra frente? Eu criei um método que é a mesa escudo de proteção. Ela trabalha com 15 fatores da sua vida, ela vai fazer uma análise e a gente vai ver o que tá atrapalhando. Através do baralho cigano, a gente vai analisar sobre o amor, saúde, se tem magia, o que que está atrapalhando? O que que está atrapalhando na sua casa, na sua prosperidade? O que que o seu relacionamento faz? Será que é de vidas passadas? Como tá o meu trabalho? Como é que tá a minha energia hoje? O que que eu estou vibrando? Então tudo isso você pode tá analisando com essa mesa, que é através do baralho cigano, a gente vai tá analisando e tirando as cartas e vendo o que que tá atrapalhando na sua vida. Então isso é muito importante pra você. Faça uma análise da sua vida e veja o que que tá atrapalhando você ir pra frente.